Assim que eu consegui me tratar aqui da, desses atributos horríveis. É só um turnozinho e já estou tranquila. Vem para essa cidade aqui, velho. Vem para essa cidade aqui, velho. Eles estão tentando ir ali pegar? A pastelaria ali não sei se você vai aguentar não, hein. Pox, brother! Acho que você consegue fechar essa daqui com seu exército aí. Vai ser um pouquinho treta, mas tenta aí. Nós, doente, vamos vencer! Volta-se rápido! Traga corrupção. Father, sabe o melhor. Um green está ali passando por bons bocados, velho. Com as pés que a gente deu para ele. Peraí o momento que ele viu que ele veio cometido no erro. Você veio de onde, amiguinho? Daqui, né? O pai está aqui. Vou tentar recrutar um herói aqui para a gente conseguir fechar essa fenda aqui. Porque senão já vai dar uma bosta pra caralho aqui embaixo. Tá, vou fechar essa daqui. Não sei se eu tenho dinheiro para fechar todas as fendas que eu tenho que fechar, mas vamos ver. Essa aqui, sinceramente, não está nem mais no meu território, então eu não vou gastar dinheiro aqui não. Não, não está nem mais no meu território, então eu vou gastar dinheiro a qualquer tipo. Meu talento. Desculpa. Mas você não pode fechar todas as fendas, mas o que está fazendo? Você pode fechar. Caio cada vez em que você está fazendo a sua fenda. É muito bem. Marech para o Earth. Ulrich... É muita fenda, velho. Talogast aqui... Um caminho absurdo! Qual fenda que eu poderia usar agora? Qual fenda que eu poderia usar agora? Essa daqui, talvez. A rocha vai aproximar. Destrução! Vai ser meu filho. Vamos lá! Vamos lá! Que dê dinheiro... Que tenha chance de se espalhar mais alta... E... Que atrapalhe aqui os rapazinhos. Vai ter rebelião iminente aonde? Ah, aqui. E aí, de fato, tem um problema. Ó, espero que ainda não tenha como na cara ganhar a corrida, né? Porque... Eu tenho que chegar até essa fenda aqui, velho. Vai demorar pelo menos uns 3 turnos. Sinceramente, eu não sei se dá. A fenda mais perto que eu tinha era ou aqui... Ou esse daqui. Eu vou salvar. Vai que dá bosta. Se eu conseguir virar o jogo ainda, vai ser incrível. Passemos. 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 Para ganhar o amor do meu frio. Neleza... Não acho que o Deus é... Não acha que, não acha? Não acha que o Deus é? Não acha que... Matadoria, matadoria, a gente já leu Garras contaminantes Ao molhar as garras de uma fúria em vetores comedores de carne Garante-se que o menor arranhão abençoará a presa com o fabuloso presente da morte Dando perfurante da arma mais simples para as unidades de fúria do caos Até que eu botei uma ouvida Marcos Lanash Boa O que aconteceu? Grande vômitos, vai continuar como arauto Vai continuar como arauto Não vou chamar glorificado para você não Eu adoraria tirar esse atributo aqui Porque ele me tira a dimensão da hora de liderança Se bem que é só isso também Vamos para a fenda Aquela fenda ali ninguém vai fechar Agora é só fechar essa fenda daqui E os ogres cercaram a cidade de Vitória Vitória acirrada abaixo de moderadas Não tem órgão do touro Não tem órgão do touro, velho Só me dar aqui, velho Só me dar aqui, velho Tem certos problemas de respiração ali, velho Pode colocar abundância agora Ah, e você está com um negócio de reposição? Não, né? Oh, meu pai É maravilhoso Ah, esse filme é engraçado Por favor, meu senhor Eu nunca me canso de ouvir essa história Eu tenho que vir aqui e fechar essa fenda agora Decompose NATO NATO Mr. Lee LACO Seja NERGOL Está em saíra Seja SILÀ Por favor Você não consegue Alguém Não Você pode Começar a distribuir carinhas aí, velho Não sei se vai dar pra terminar de construir isso ali Mas vou tentar Seu cara pastelaria aqui Derrota corajosa Mas também, né, velho Aqui só tem um, dois Três, quatro, cinco, seis Moedores De cara Digamos que isso possa dificultar um pouco a batalha Só talvez Pesquisa Vamos colocar o que? Reposição de baixo para as moscas empesteadas? Não Essência física pra elas é bom, já que elas são bem papel Posso fazer todas as pesquisas de Njergul já Mas não tem conquistas disso, então Pesquisa Cultista Pesquisa 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 Vou aceitar por enquanto, vai Vai que eu ganho os entrepoços aí com as sanguinárias pra defender Na cara, ele pode pegar a alma ainda? Cara, eu acho que pode Eu só não sei como é que funciona a batalha final Porque... O que aconteceu? Pesquisa Mas ele tem que pegar a alma e fazer a batalha, né? Ele não pega a alma e ganha automaticamente O próximo turno a gente entra Só deixa eu já aproveitar que eu tô aqui Vou trocar esses sapos aqui Por dois desse Que é bem melhor Eu tenho que testar minha condição Ok... Senhor dos Estados Unidos O correio, mestre O problema de eu chegar aqui é que tem essa fenda Vou pegar a cidade, qualquer uma que seja ali E já vou ser atacado nessa fenda Vem até aqui. 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 O padre sabe o melhor. Ali também dá 4.000. Só que não tem ninguém defendendo. Então, naturalmente, eu vou pra lá. E aí, só pra 16.000 agora. Vamos criar... Tão muito descanso. Faça-me rápido, filho. Vem pra cá, porque vai ser atacado esses dados daqui daqui a pouco. Função de controle pra tentar segurar essa bagunça que tá acontecendo aqui. Kiss leve, que tá no level 4. Pode colocar uma dessa aqui. E uma dessa aqui. Se bem que... Faz esse daqui. Pra você ganhar mais guarnição. E acho que é isso. Vai próximo turno. Se tudo der certo, é nóis. Essa feina aqui no meio. Abriu de novo? Anáia mesmo ainda. Anáia mesmo ainda. Hum... Mais um turno. Alguém subiu de level que eu não vi. Cadê? Eu passei ali. Tinha pontos de habilidade e não gás aqui. Habilidades. Habilidades. Você é só um herói, foda-se. Tô usando pra nada. Além de fechar fendas. Por favor que o Nakari não dê um glitch e faça a batalha final sem pegar alma. Porque, né? Medo. Apenas medo mesmo. Acho que não consigo defender esse aqui, mas eu vou tentar. Bater o Gramunão vai ser foda. Apenas medo. Eu acho que a gente tá segurando aqui, né? Porque é o único jeito. Tem uma torre no meio só. Mas eles estão atacando só de um lado aí que fica mais fácil pra mim, né? Hum... Tem duas torres e aqui... Duas torres também. Se eu segurar eles bem na... Na portinha aqui... Eu acho que a gente consegue segurar tranquilamente a defesa toda ali. Vamos ver. Três de vocês aqui. Grupo 1. Hum... Fica com os sapos aí também. Amém... Ai outros efetuosos. Ai Fighter. só tem uma entrada aqui e tenta segurar eles nessa. Ai a torre faz a festa. Ai a torre faz a festa. No entanto, desse lado aqui não tem torre, então é complicado. Mas, do outro lado ali joguei duas justamente pra... matar o Gramunão o maior possível. Ah, eu não duvido não, Fortune Hospital público é foda, no Brasil Aí vem a galera falando Ah, mas o Susan é maravilhoso Pô, realmente, saúde de graça é maravilhoso Mas o problema é que aqui não funciona Porque é Brasil, né? Vem, Saria Vem, Saria Vem, Turtles, Rot 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 Exile Passou aqui, que recuperou todo mundo A rocha trituradora Torre Seguimos atirando o Gramoão com tudo que eu tenho É a única forma de eu matar ele Aqui azedou pra caralho Só pra eu saber como é que tá a situação de cada grupo aqui O Gramoão quer porque quer matar meu general, com razão, fica mais fácil matar pra ele Segura ele na airglins, segura ele na airglins Não adianta, o bicho é uma besta indomada Não adianta, o bicho é uma besta indomada O cara simplesmente sai correndo e foda Se tropeou todo mundo Passa por cima Corre aqui Corre aqui Não vale tempo de matar ele Perdi meu general Não vale tempo de matar o jerseco Existe um minuto pra terminar o League de Torre Aí acabou-se tudo Perdi um empesteado lá na direita Vai, Gramunhal, morre Se você morra O que é isso aqui? Instabilidade demoníaca Deixe fugir não 70 de vida, aí morreu, boa Muito bom, muito bom Qual o time mais que eu posso fazer Que ajudaria alguma coisa aqui Acho que isso aqui nem pega o câncer Vamos mudar isso aqui pro level 2 Pra se mata essa galera ali Vamos lá, torres Agora eu trabalho com vocês Posso acertar esse cara aqui Carrocha detenturadora Tá me arrebentando Tá acertando um prédio ali A minha torre infelizmente ela sofre de... Cegueira É um caso muito sério Vai passar toda essa galera aqui Ela simplesmente não acerta as paradas Ela simplesmente não acerta as paradas Cegueira que aqui no OBS tem aparece Mas tem server só em São Paulo e no Rio de Janeiro Da Twitch Pra você escolher do Brasil Aí depois tem a Argentina Eu acho que vai dar pra soltar mais uma cura antes de acabar Vamos ver Cegueira que aqui Por que? Cegueira que eu quero O que? Acertar Cegueira que eu quero Porque aqui não precisa mais de tudo isso não, a gente tá ganhando aqui. Eu acho que a gente ganhou geral, né? Aí, aí, mano. Nunca duvidei. Nunca duvidei. A pena que não dá pra trocar o servidor da live durante a live, porque tem que derrubar ela pra você poder trocar no OBS. Aí você perde todo o tempo, tá lá? É uma merda, velho. Pior que é sempre o servidor de São Paulo da noite que se foge, né, velho? Pior que é sempre o servidor de São Paulo da noite que se foge, né, velho? Toda vez que tem problemas esses DDoS, caralho da 4... É sempre o servidor de São Paulo, velho. Tá, vamo pegar aqui a reposição. Eu posso lutar eles! 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 Dando os Kurgan destruídos pra variar. Caroços carnudos. Cada nova púlstula e tumor é uma marca abençoada do amor do Pai de todos. A cada jorro de vômito daqueles que contemplam esses Caroços, Nurgle recebe a gratidão que merece. Resistência física é mais 4% para as unidades de moscas em PCA do Nurgle. E vamo colocar aqui agora... Hum... Deposição de baixas, não... E pode ser esse daqui, liderança pros Nurglings. Todos os Nurgle... ...mão os Nurgle... ...mão os Nurgle... ...mão os Nurgle... Mas é chegada hora, amigos. É chegada hora de fazermos uma visita ao nosso consagrado. Nosso digníssimo. Todo poderoso, todo gostoso. Bela Cor. Preparado. Eu faço isso para os meus filhos. 9 mil, né? Vamo ver, vamo ver se é isso mesmo que vai dar. É bom que no próximo turno eu gasto fazendo uma peste para eu ligar. 31 mil, velho. Aí estamos conversando. Vou ter que lutar, obviamente, que senão vai dar bosta. Beleza, vamos atacar daqui mesmo. A gente tem 3 moedores para ficar bombardeando eles. Pouca coisa. Flame Barrel! Flame Barrel! Pode tirar aqui. Aqui e aqui. Nurgle, vem pra cá. Vem pra cá vocês. Aguenta firme aí, Nurgle. Vai machucar um pouquinho, mas aguenta. Vai machucar um pouquinho, mas aguenta. Muito importante, modo guarda vocês para não irem atrás de ninguém. Pelo menos um pouquinho. Dezirei de bom. Aqui. porte. Tem na G得 helada. Tá bom, né? Tem que tirar aqui pra cá. Tá bom, hein? Tem que tirar lá. Descredirei de bom, hein? Tá bom, hein? Tem que tirar ali. Tem que tirar aqui. Ah, sabe como é que é o lançamento de Soulslike, né, João? Jogo em bugado, magia e milagre vem OP, depois tomar nerf inútil, é normal, é o ciclo de todo o Soulslike, velho Não! 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 Teve uma expulsade do Alan, nossa, imagina o que acharam Não acho que eu vi o vídeo da Maite falando isso ai, é muito bosta, mano, pra ser bem sincero, perda de tempo do caralho Pai, você está me enlouquecendo os filhos Tem um general aqui no meio? Não Ele deve estar escondido lá atrás Vou jogar um debuff Ainda bem que eu não precisava de vocês pra colocar a escada ali, né, que vocês sentiram? Pai, 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 pai Mas aí vai supor o que, a idade dele, sim, velho Tem, na verdade, 45 anos Ele fala 18, mas é só fachada Pai, pai Pai, pai Eita, esse Void ai, eu assisti esse canal dele desde que tinha Void Nunca entendi porque que ele sumiu, velho Eu espero que o cara ainda pegou a época de ouro do YouTube e desistiu pra fazer faculdade, né? Era pra estar milionário igual ele hoje Se fosse hoje em dia eu até falaria, não, realmente, vai fazer faculdade, cara Não que vai ser maravilhoso, porque, né? Diploma não significa nada Mas, hoje em dia é foda No Fiat você vai ficar sucesso O maior demônio do Nurgle O que me infuse? No Fiat você não vai ser Esse bagulho aqui no Capitão do Império Carbinger de rota. Reduzir nos montantes. O mecaniclipo não faz nada muito bom. Joga esse daqui... Ali é. Lotado a gente brigando ali em cima. Descobre, Senhor Altíssimo! Descobre, Senhor Altíssimo! Rebufa no general dele aqui. Agora morre. Muitas peças... Muitas peças... Muitas peças... Muitas peças! A série de Five Nights do Markiplier é a melhor De todos pra mim E aí era o nome do vídeo, até lembro até hoje, como que tava o nome do vídeo Era assim, Rode da Combosa Azul Tinha uma galera jogando com ele Então eu tenho quase certeza que era esse pessoal aí que tava com ele Ah, dá pra ocupar então? Pega Daí aqui pode colocar uma dessa Pai Negle Investida O Openburgo vai pro level 4 com esse dinheiro que eu peguei aí A alegria da doença A defesa cor pra cor pra você A defesa cor pra cor pra você A gente pode tentar vir aqui e buscar esse giro dele pra defender Fortenhof Acho que ele cai na bait O que poderia ajudar... O que poderia ajudar? A defesa cor pra você A defesa cor pra você Eu vou pegar os burros para pegar de volta para a gente e depois ir para baixar. Terceira vez que estou pegando essa cidade. Rauchalã destruída, grande dia. Aqui pode colocar level 2, pode colocar um desse aqui. Estrada dos Ugros. Não vou gastar nada aqui não. Esse Lindag é bom porque pode ser que venha Orcs e atacar a carne por baixo. Pode melhorar esse aqui também da joia. Esses enclaves e acampamentos mineram joias em prol da incessante expansão dos tesouros da seita. E aqui pode melhorar as Ghosts of Mercy para level 5 finalmente. Aqui a primeira cidade foi uma das últimas a ser ocupada para level 5. Deu decreto aqui em Ufemburgo né. Cadê, 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 Ufemburgo... Aqui. Põe ele tirar o movimento dos caras. E é isso. O que deu na cutscene final, a cutscene final não teve ainda. Porque eu não fiz a batalha da Bellacore ainda. Mas vou fazer assim que passar essa passagem de turno aqui. Eu também assisti desde essa época aí João, desde que chamava Electronic Desire. Entendi o nome do canal também. Que porra de nome de canal é esse né. Electronic Desire. Onde vem todos esses ataques? Onde vem todos esses ataques? Onde vem todos esses ataques? Não, cara. Estarei assim que eu fazer esse rito aqui ó. Resistência física mais 20% para o meu exército. Aí eu estou preparado. Vamos salvar aqui. Eu não vou dormir cedo não, velho. Mas deixa que a gente continue co-op e... Vou pular pelo final de semana, velho. Se é disso que você quer falar. Esquenta não, velho. Tem muito tempo ainda, velho. O cum é que? A que, velho, velho. Eu, velho que você quiser. Céu um entusório agora. Música Ele era. EPS, após forrados. Mas eis fãs, eis fãs, eis fãs. O mundo do caos em duro e amado. Os tempos foram transformados. Como é? O tempo para cumprir a final parte do mudo. Os tempos foram transformados. Eis fãs, os espíritos foram transformados. no Tome de Fates, agora sem tethered. Eles combinam em uma única luz, castando uma sombra enquanto viajamos para a Forja. Seu sombra, nós vamos pôr. Uma briga revelada para a Forja de Souls. Belakor está no caminho do Godhold, mas ele ainda não ascendeu. O que ele começou, nós vamos terminar. Destrói-lo e aclame o poder do Behrgoth. Ok, Belakor, foda-se. Eu sento no precipício do Godhold. Você tem o desejo de acreditar que o Behrgoth é seu. É muito bom o que o Belakor fala sem mexer a boca. É um ventrílogo fudido. Eu sento no precipício do Behrgoth. 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 É a Meg e o HM1 aí são os primos ricos, a Meg que dá altos jogos aí para pessoas e o HM1 que dá altos subs para o povo Vem cá meus caros empesteados É muito bom né velho, é muito bom Se o jogo fosse 18 mais, só essa cena aqui, ela já quitava É, ela tem que estar de bom amor E ela tem que estar jogando o jogo também, por exemplo o Divinity, a gente tava jogando o Divinity na época Ou ela tava mega hypada com o jogo, não lembra, aí ela me deu o jogo, pra gente jogar co-op Só que aí ela se arrependeu, porque o co-op é uma zona É foda, é foda NOS MÁS É MUH É MUH É MUH A gente tem que fechar esse lado aqui né, que a gente sabe que vai vir um monte de porta almas aqui de baixo. Cara, é bem isso. Eu me senti o pai das crianças do parquinho, velho. Eu tô fazendo merda, na real. Era pra estar defendendo aqui, eu tô já indo pra parte lá da frente. Tô apressado. Sim, eu cometi erros. A vida não vem com uma nova sensação. É um experimento. Vá. 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 Espeta puta, velho Vai nada, vai nada Acerta esses incineradores E ai que pode se largar o bagulho do menino Tem mais algum acelerador? Não, atindo aqueles horrores rolos ali com a carta do bloqueio. Não, tem acelerador que sim. Meu Deus. Aqui, 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 acerta aqui. Tá louco. Mano, pega essa catapulta e anda, cara. Mas não é na frente. . . . . . . . . . Acho que tem alguma coisa errada aqui, velho. Não tem tudo isso de artilharia na unidade. Retreato avançado! Escreva-se com o atleta! Vamos! Vamos! Você vai trabalhar em um ataque pessoal! Atenção! Você vai encontrar um ataque pessoal ao Kravara. Se tu tiver uma posição c throw-se! Todavia os seus fundos é por eles. É só um ataque pessoal ao Kravara. Atenção. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu pego mais friendly fire que tudo que eu desculpe. O que é isso? Bota só esse horror rosa aqui, o cachorro do carro não para de mim mesmo Vou deixar todos que eu invoquei aqui Vocês duas vêm para cá Vocês aqui Vem aqui Não pode ser Não pode ser Eu vou sair Pode ser fugir do cachorro agora com o NERGOL Vai ficar uma quantidade para trás toda hora Resulta Ah! Nurgle! Sands! Nurgles! Vem! Flirtball! Infecção é inevitável! Força! Seu cachorro passa direto ainda, galera! Não sabe nem o que é da vida! Acelerar também em crime e faltaria chegar ainda, galera! Acho que tu vai e sai de tudo. Quem é que for já fica aqui para segurar os consagrados ali que vão surgir, né? Aqui também, opa! Torre aqui para acertar os moedores Os moedores, os moedores, vão... Corre, Scuddy, sim! Corre, os moedores! Corre, os moedores! Você construiu um empire para sustentar essa fútil quest. Essa é a primeira coisa que eu falo depois de minha ascensão. Quando eu pego sobre o poder de Urson, os moedores, os moedores vão se alimentar sobre você. Os moedores... O experimento começa de novo! Tem muitos moedores! Lá! Atreve! Lá! 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 Seu grande encuro está apanhando pouco aqui. Os cavalos estão aqui! Apenas um debuff de defesa corpo a corpo para todos. Preciso que um de vocês pegue os gatilhos do louro. O que vai? 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 Não é o que vai! O que vai? A gente não quer pegar a artilharia. Agora! Move! Estou... estou lento! É isso que a artilha é bugue! Tem um nó normalmente que acontece O que vai? A gente vai ver os dois e o que vai ser Te atingirar os dois e o que vai ser A gente vai ver o que vai ser Se tiver um nó Que vai ser 2 2 2 3 Se eu forro de câmera lenta quando solta magia, você já vem para o add-on do jogo Deve ter tirado ai Aysen, corre! Essa parte está foda de segurar aqui Aysen Essa é a vida Que lenta Inlcieva até uns sentidos Podia O arco punk Edita Pretenda Sedita Número! 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 Sinceramente eu só gostava daquele filme porque é o que tinha. E aquele Batman lutando é uma tristeza gente. A magia vai! A magia vai! Quem me apoiou? Beleza Já pode começar a vir pra cá Porque a galera tá perdida Falta só E aí, aparentemente esses caras aí que também são Ah, mas torrematos Porque eles estão paradão ali Vamos se locomovendo pra frente aqui já, velho Uma demonete, um Plague Bear, dois horrores rosas O negócio tá aqui, o demonete tá aqui Já foi já Pô, a barricada dos demônios podia ser um negócio assim, né, velho Tipo, já tem no jogo aí, ó Vamos fazer ela descer assim bonitinha ainda Ia ser da hora, velho Em algum momento eu cheguei, velho Por que não tem limite de ir, não dá se eu posso acertar, né Hum 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 Jogar! Calculando para a instituição. O perfeito jogo! Não, vou esperar aglomerar mais para jogar esse daqui. Meu experimento sucede! Meu experimento sucede! Vou tirar uma olhada para cima nesse bagulho aqui. Doideiro ele. Doideiro, sim, sim! Move, move! Criança e a força! Conta-nos, vamos! Scalic, desce, desce! Eu melhoro todo mundo aqui para poder jogar magia. Está quase todo mundo onde eu quero. Eu acho que aqui está bom já. Vai pegar uma boa parte da galera. Aí já pega a Sassu aqui também. É, aparentemente ela cura todo mundo. Olha a vida do meu exército enchendo ali embaixo. Olha a vida do meu exército enchendo ali embaixo. A Sakura super lançada não é brincadeira não. Så! Estou chegando aí, bela coisa! Eu sei! Destruí-los! 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 Qual é o que eu vou te kızar!? Destruí-los! Deixa em不要! Vamos posicionar uma galera aqui. Uma galera aqui. Uma galera aqui, aqui. Tô com medo! Pessoa! 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 Voltando aqui. E aqui. De resto, não sei como que será feito, mas... Mandei as galera aí onde eu consigo. Torre aqui do lado, bloqueio aqui. Torre aqui do lado. Bloqueios aqui e aqui. Aqui e aqui também. Coisa aqui. Esqueceu alguma torre? Acho que não. Construí o que dava aqui. Muda o ponto de reforço. Puxa mais moedores. Que eu não seja um Deus ainda. Mas você vai sofrer. Minha Majestade. O que eles me chamam de Minha Majestade, velho? Outra chance de testemunhar esse boxeiro! Eles morreram! O que é isso? Inclusive, uns consagrados na lateral. Vamos lá, Belacor. Vamos lá, Belacor. Vamos lá. Nergos, peça de mim! Vamos lá! Ele está com medo. Ele está com medo. Isso é escuro. Não falam, posses! Um novo bloco. Vamos se debufs no Belacor, velho. Muito bom! Não deixa eu dizer atacar aí não, fazer um grandinho cura aqui Vou jogar mais uma cura em área aqui Belacor, acho que você não ia gostar disso Nessa aqui só tem dois, só é um senhor que é o caça e um herói É que tem os reforços da batalha aqui né vai, muita gente Vou jogar uma cura em área aqui vai Belacor, desculpa aí Mais um debuff nele E faltou fechar essa parada aqui Ele tá quase indo de vala já O cara absorve o poder de um deus e ainda é fraco Que absurdo que fizeram com o meu Belacor O que eu fiz da espada dele batendo é muito bom né O que eu fiz da espada dele batendo é muito bom né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mas aqui ele tem corpo já Ele adquiriu corpo na segunda caducena De novo Usando o sangue do urso Muito bem, o amor do Nerva! Vou escutar o morador de alta aqui no meio, velho. É só sombra não quer dizer que é fraca né, Belacor ainda é sinistro Fora que o urso ele tá hibernando quando ele é capturado Muito provavelmente né, e o Belacor com certeza descobriria o lugar que ele tá hibernando Já que ele faz isso todo foquinhando, antes de expulsar o inverno de Kislev O que é isso aqui, velho? É cara, ele é um urso, ele hiberna, é surpresa Ele hiberna, acorda, ruge e o inverno vai embora Espero que meu grande pulo esteja morrendo Acho que o Belacor morreu É, morreu Eu tô batendo essa galera toda aqui agora Tem uma galera desse, tá lá na frente, a gente tá paradinho né O Audi nem tá bugando 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 né Cadê o seu catapô do Carrapeche aqui Deve ser esse aqui Tá bugado que a gente vai pegar de volta Ah, que dar uns vídeos nisso aqui gente meu amigo Deus abençoe Do nada todo o Brasil reunido ali mesmo Aí é foda hein HM1 É o servidor da Twitch, não é minha internet hoje não Eu sei que essa semana inteira a culpa foi minha internet Mas hoje é o servidor da Twitch Sem meme Volta o save? Tá bom, vai render esse revanche Parece, é louco Tá maluco, tá maluco Resumo o que aconteceu nos 10 segundos que eu fiquei fora Pou, 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 pou Pou, pou, pou Tá aí Vindo Flash Vindo 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 Eu não sei onde está o Minotauro, gente. Exatamente, o Minotauro vai me quebrar no ringue. Ainda bem que não é esse o Minotauro. Ah, tem um Minotauro fugitivo em algum lugar aí, velho. Procura esse Minotauro. Não está nas laterais aqui. Ah, desistiu. Beleza, vamos ver a cutscene final de Nergo agora. Uma batalha para desenhar o olhar dos deuses. Todos respiram um sangue de descanso. For Belicor é vanquished. Godhood é perdido. As was foretold, escondido dentro das depths da Forge, era o corpo de Ersan, o primeiro poder poderoso de Kislef. A grande e desistente do Senhor. A grande e desistente do Senhor. A grande e desistente do Senhor está antes do Senhor. A Mãe do Senhor. A divina corpos ainda são fresco para desistir. A grande e desistente do Senhor. 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 Um polo de ersan e desistente. Um pão de ersan foi suficiente para me... E desistente do Senhor. Um pão de sangловinho. Um prato branco pura, o único witness da minha ascensão. Venha, pequeno homem, que sorte nos espera? Não vai aparecer o Ratos de Frodo, não aparece nenhum avatar dele, nenhum Verminlord, nada. Aqui, agora com o Kugaf, eu consegui criar uma peste que inflige até os deuses, mas não vai aparecer nenhuma peste nova nos livros, não vai aparecer nenhum bônus pra isso. É meio triste, né? Mas enfim... Belacor foi derrotado, forçado a voltar às sombras. A maldição que ele tanto odeia, da qual ele se esforça tanto para se livrar, foi restabelecido com alegria por Tzint. Porém, o transformador das coisas ainda tem que tratar com o príncipe demônio. Ele faz uma proposta final a Belacor, uma maneira de manifestar o corpo físico dele mais uma vez. Ansioso para obter qualquer vantagem, o Mestre do Escuro concorda. Ele, mais que ninguém, deveria saber que nenhum acordo com um grande enganador seria tão simples. Belacor conseguiu o corpo de volta, mesmo que temporariamente. Mas para a fura dele, logo os termos do acordo foram esclarecidos. Ele deve servir a quem o derrotou. Ele deve servir você. Aqui também tem uma coisa que não faz muito sentido. Eu sou uma facção de Nurgle. Eu sou rival de Tzint. Aí, Tzint, pra me punir porque eu sou rival dele, coloca o Belacor, na verdade, pra punir o Belacor, coloca o Belacor pra me servir? Que? Por que ele faria isso, velho? A gente é rival, velho. Mano, enfim, muito estranho, velho. Cara, a gente precisa ler, velho. É uma campanha como qualquer outra. Tem que ler, velho. Tá lá, Senhora De Composição. Por que o jogo ficou alto, mano? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.